O programa Encontro com a Cidade A palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Estamos muito felizes com sua participação em mais um estudo do Sistema de Valores de Jesus Cristo. Já vimos várias coisas que Jesus valorizou. No estudo de hoje falaremos sobre o valor que Jesus deu à comunhão com Deus. Jesus estava constantemente em comunhão com o Pai. No Evangelho de João, ele mencionou a palavra Pai 124 vezes e só no Sermão da Montanha 43 vezes. Como Jesus estava sempre falando do Pai e de sua comunhão com Ele, um dos apóstolos lhe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus estava sempre falando do Pai porque Ele estava sempre em comunhão com Ele. Dizem que a parte mais difícil do sofrimento espiritual de Cristo na cruz foi quando Ele se tornou pecado por nós e sua comunhão com o Pai foi quebrada. Uma das ocasiões em que Jesus valorizou a comunhão com Deus está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, quando Ele fez a oração sacerdotal. Lucas relata em seu Evangelho que enquanto Jesus fazia esta oração, o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. O Evangelho de João, entretanto, é o único que traz esta menção na íntegra. Vamos nos imaginar naquela cena com Jesus ouvindo-o fazer aquela oração. Uma das primeiras coisas que Ele fala ao orar naquele jardim é sobre a comunhão que Ele tinha com o Pai. Ele disse, esta é a vida eterna, que te conheçam, único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo era Deus em carne e esta é a visão que tenho de Jesus. Portanto, conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Conhecer a Jesus é a única maneira de conhecer a Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, lemos as seguintes palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Filipe pediu, mostra-nos o Pai e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Nesta passagem, Jesus está fazendo uma declaração clara da sua Deidade. Além de se igualar a Deus, Jesus mostra comunhão íntima com o Pai Eterno. No capítulo 10 de João, Jesus fez outra declaração muito importante. Eu e o Pai somos um. Por isso, a palavra de Deus era falada na terra através de Jesus e as obras do Pai feitas através dele, porque Jesus estava em constante comunhão com o Pai. Jesus estabeleceu um grande valor para esta comunhão e a desejou também para seus discípulos. Encontramos no capítulo 14 de Lucas o registro de uma parábola com um ensino maravilhoso de Jesus e um dos valores que ele deixou identificado. Jesus estava valorizando a comunhão com Deus e fez isso no contexto dessa história. Ele tinha sido convidado para um jantar na casa de um fariseu. Jesus geralmente aceitava os convites que lhe faziam. Enquanto estava à mesa, ele iniciou-se ali uma conversa. Jesus disse o seguinte a seu anfitrião. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Uma vez durante o período de festas, ouvi alguém mencionar uma tal lista de retribuição. Quando você dá uma festa, você pensa em fazer uma lista de pessoas que retribuirão o convite? Você cultiva avisados com certas pessoas por causa do que elas podem dar em troca? Geralmente isso acontece quando montamos uma lista de convidados para uma festa. Fazemos uma lista de retribuição e convidamos aquelas pessoas que achamos que vão retribuir o convite de alguma forma. Parece que dois mil anos atrás acontecia a mesma coisa. Jesus disse àquele anfitrião que ele não deveria fazer isso. Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Um dos que estavam sentados à mesa fez o seguinte comentário. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus? Esta pessoa quis dizer. Que conceito maravilhoso e valioso é este? Os valores do reino sobre os quais o Senhor está falando são realmente tremendos. Em resposta a este comentário positivo, Jesus contou uma parábola. Vocês estão lembrados o que é uma parábola? A palavra parabalo é uma história contada com o objetivo de transmitir uma verdade. E a verdade é que o valor que Jesus queria transmitir com aquela história se referia à importância da comunhão com Deus. Ele queria identificar a comunhão com Deus como um dos seus valores e colocou da seguinte forma. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois, tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse. Ah, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, você poderia me desculpar? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Que decepção, não? Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo. O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo. Ah, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Qual é o sentido dessa história? Que verdade ela quer transmitir? Essa história identifica um valor. O valor de ter comunhão com Deus. Ela está dizendo que Deus quer ter comunhão com você e comigo. Deus está sempre nos dizendo. Venham. Está pronto? Venham para a mesa. Venham ter comunhão comigo. Naquele tempo comer era um símbolo de comunhão. Também representava comunhão com Deus. Existe um quadro que já vi várias vezes. E uma bonita mesa posta para uma refeição. Sobre a pintura há uma placa com os dizeres. Venham. Está tudo pronto. Conhecendo um pouco sobre a tenda da adoração do Velho Testamento ou o tabernáculo. Podemos compreender melhor o esforço de Deus para nos fazeres convite. Deus teve de desfalcar o céu. Deus precisou enviar seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter comunhão com ele. No tabernáculo era requerido que o pecador levasse um animal para a tenda de adoração. Mas ele não poderia nem se aproximar da presença de Deus. O sacerdote fazia isso no seu lugar usando o animal que estava sendo sacrificado. O cordeiro de Deus viria um dia e substituiria tudo o que aqueles sacrifícios de animais representavam. E baseados nisto temos acesso à comunhão com Deus. No momento da morte de Jesus no templo de Salomão, o véu que separava o lugar santo dos santos, vocês lembram? Ele se rasgou, não? Era como uma cortina de teatro. E rasgou-se de cima a baixo, miraculosamente, simbolizando o fato de que a partir de então teríamos acesso direto a Deus. Lemos no livro de Hebreus o seguinte. Temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando você compreende o desfalque que Deus causou no céu para que pudéssemos ter comunhão com ele, aí surge a pergunta. Por que então nem todo mundo não se apressa a passar por este véu rasgado para ter comunhão com ele? Essa é a questão dessa história da parábola do grande banquete registrada em Lucas capítulo 14. Deus está dizendo para nós a mesma coisa desde que Jesus morreu na cruz. Venham, está tudo pronto. Mas as pessoas arrumam desculpas e mais desculpas. Não vem porque compraram um terreno, tem que olhar, um carro, tem que experimentar. Isso significa que eles já viram o terreno muitas vezes, mas querem ver outra vez. Agora o terreno é deles. Isso ilustra o mundo e as coisas do mundo. Outra pessoa tem outra desculpa, né? Acabei de comprar uns bois e preciso ir trabalhar na fazenda agora. A desculpa deste era o seu trabalho. Não posso ir por causa do meu trabalho. Outro ainda falou, acabei de me casar. Tenho certeza que você me entende, não é? Em outras palavras, não vou por causa da minha mulher. Essas são algumas das razões por que as pessoas não valorizam a comunhão com Deus. Elas valorizam outras coisas. Esta é a razão básica. Desculpe-me, mas se eu não posso ir hoje, não vou ter comunhão com você porque isso não é importante para mim. Outras coisas têm mais valor para mim do que ter comunhão com você. Esta é a lição básica da história. Veja como a história termina. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, traga os cegos, os mancos. Deus quer ter comunhão conosco e pode usar circunstâncias em nossas vidas que nos levem a nos aproximar dele para ter esta comunhão. Através dessa história, Jesus quis identificar um dos seus valores, a importância de ter comunhão com Deus. Jesus viveu na terra em constante comunhão com o Pai. Ele estava sempre dizendo que fazia tudo para agradar o Pai, que ele e o Pai eram um e que estava em comunhão com o Pai constantemente. Com esta história, Jesus mostrou a importância de confessar o valor da comunhão com Deus. Ao contar esta história, Jesus ensinou a mesma lição que aprendemos com a conversa que ele teve com a mulher samaritana junto ao posto de Jacó. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você compreende a importância de ter comunhão com Deus? Você percebe o valor que Jesus deu à comunhão com Deus? Você vai confessar esse valor? Então confesse, o meu trabalho não vai me impedir de ter comunhão com meu Deus. Este mundo não vai me impedir de ter comunhão com Deus. E ninguém no mundo vai me impedir de ter comunhão com o meu Deus. Ninguém no mundo vai me impedir. Sabe, dessa forma você está confessando o mesmo valor que Jesus deu à comunhão com Deus. E é por isso que nós estamos aqui estudando os valores de Jesus Cristo. E é muito importante aprendermos sobre as coisas que Jesus valorizou. E essa questão da comunhão com Deus é muito séria. Por isso dedicamos esse programa para falarmos sobre a questão da comunhão com o Pai. A comunhão com Deus. Porque Jesus estava constantemente em comunhão com o seu Pai. Repetindo, no Evangelho de João, ele mencionou a palavra Pai 124 vezes. E só no sermão da montanha, Jesus mencionou a palavra Pai 43 vezes. É, como Jesus estava sempre falando do Pai e de sua comunhão com ele, foi aí que um dos apóstolos lhe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles perceberam a ligação tão forte que Jesus tinha com o Pai, que alguém teve que fazer essa pergunta. E Jesus disse, ora, se você está comigo e me conhece, você conhece o Pai. Que maravilhoso a gente ter essa comunhão com Jesus, hein? Essa comunhão com o Pai. Estamos terminando o nosso programa de hoje, na esperança de que você volte conosco para acompanhar mais um programa. Até lá, se Deus quiser. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 9701 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 Traço 9701